Jorginho diz sim, e Fortaleza se prepara para receber surpresa no elenco em 2023. O Fortaleza vive um cenário totalmente diferente do Vasco da Gama, que voltará a ser adversário do Leão do Piscino Brasileirão Série A em 2023. Enquanto o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vosvoda viu a Série B de Zoom e agora luta por uma vaga na Pré-Libertadores, a equipe de Jorginho conquistou o acesso no sufoco para cima do Ituano. Neste momento, Jorginho vai discutir junto a 777 partners, dona de 70% das ações da SAF do Cruz Maltino, a permanência no Rio de Janeiro. Mesmo antes de definir no fico em solo carioca, o treinador já está mexendo nas arestas que considera existir e quer deixar o elenco próximo ao que deseja trabalhar caso permaneça. Emprestado pelo Leão ao CRVG, o meia-atacante Luiz Henrique está com a passagem comprada para retornar ao Piscino. O jovem de 23 anos não está nos planos da diretoria do Almirante, tampouco da Comissão Técnica, para a próxima temporada. Desta forma, Vosvoda se prepara para receber a surpresa em janeiro. A informação veio à tona na tarde desta segunda-feira, 7. O torcedor exapurou que o Vasco decidiu que não irá exercer o direito de compra do atleta de 23 anos, que retornará ao Fortaleza em dezembro. O 777 partners, dona da Vasco SAF, não irá empenhar dinheiro para mantê-lo no elenco, destacou a publicação. Na Cidade Maravilhosa, dados e estatísticas do Transfermarkt mostram que Luiz Henrique soma 13 jogos disputados neste ano, sendo responsável por anotar uma assistência. O último jogo dele aconteceu em Itu, na batalha que recolocou o time de São Januário de volta à elite do futebol nacional. Nesta ocasião, o Meia esteve em campo durante 60 minutos. Comente aqui abaixo se Luiz Henrique será um retorno importante para o Leão ou não.